E tivemos polêmica aí na partida entre Palmeiras e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, um gol do Cruzeiro ali anulado, por falta, o Vavio e chamou. Veja aí o lance e a opinião aí do especialista da Globo. O que a gente tem que chamar a atenção primeiro também pelo posicionamento do árbitro, na disputa entre o Lucas Silva e o Zé Rafael, tem a sequência da jogada, o cruzamento para a área, o próprio Lucas Silva lá vai e faz o gol a favor do Cruzeiro. Se a gente puder voltar só um pouquinho, por favor, lá na disputa, a gente já está com o ângulo fechado, o ângulo anterior, volta um pouquinho que eu queria mostrar a sinalização do Davi Lacerda do árbitro. Pode seguir, por favor, lá na repetição, acho que é legal para a gente poder analisar, pode seguir depois do gol, na hora que der o close na disputa, só chamar a atenção para o posicionamento dele, a sinalização que ele faz, ele está completamente dentro da jogada, bem posicionado, olha só, para um pouquinho só, ele está bem posicionado, na minha avaliação, o Lucas Silva, acho que pode gerar debate aqui se foi falta, se não foi, se teve contato suficiente ou não, mas mais importante é chamar a atenção que o VAR não mostrou nenhuma situação nova para o árbitro do campo de jogo, nenhum ângulo diferente, o ângulo dele no campo já era muito bom, a proximidade, tinha condições de tomar decisão e a ação do Lucas Silva, no primeiro momento, eu fiquei analisando, inclusive em cima, para saber se ele tinha empurrado, se teve impacto a carga no Zé Rafael, mas foi um contato de referência, ele não estende o braço, ele não empurra, ele está só numa referência, o Zé Rafael está fazendo a proteção, o Lucas Silva pisa no chão, é um contato que ele pisa no chão e depois toca a bola. Na minha avaliação, não houve a falta. Respeito até quem tem uma interpretação diferente, de achar que é um contato faltoso, é um lance que está no campo da interpretação, para mim não houve a falta e o árbitro está próximo da jogada, isso é o que chama mais atenção, ele está senhor da situação, agora sim a gente pode seguir, repare na sinalização dele, olha só, não foi nada, não foi nada, manda o jogo seguir e repare que o Lucas Silva, ele pisa no chão, ele já tem o pé apoiado no chão e depois dá um toque que é limpo na bola, inclusive depois que ele apoia o pé no chão, tem uma ação do Zé Rafael, olha só, ele pisa no chão, pode seguir, tem o pé apoiado no chão, dá um toque na bola, o Zé Rafael depois leva a perna ali no contato, até tentando buscar um contato, mas para mim, dentro do limite aceitável e mais do que isso, dentro do critério que ele estava adotando no jogo, que é o estilo dele de arbitragem, que inclusive ele é muito elogiado por isso. E aí sim tem a sequência do jogo, o VAR recomendou a revisão e no anúncio, eu falei, será que ele vai anunciar a carga em cima? Será que ele viu algum empurrão? Será que para ele teve um impacto? A própria comunicação dele no anúncio, ele fala assim, após revisão, há o contato embaixo. Ele nem, até achei uma comunicação um pouco rasa, porque ele nem vai além de dizer, olha, calçou de maneira imprudente, tem um contato que foi de forma imprudente, calçou o adversário. Ele só fala assim, há o contato embaixo, e o contato realmente houve. Mas a minha avaliação não foi um contato de forma.